Bom, desde que a gente começou a nossa história aqui no YouTube com mais intensividade, faz mais ou menos um ano que a gente se organizou aí pra começar a produzir esses conteúdos semanais que a gente tá soltando no canal, a gente percebeu uma coisa durante esse um ano, né? Que é uma tendência, tanto dos espectadores, do pessoal que acompanha os conteúdos, quanto dos produtores de conteúdo, de falar sobre desgraça, certo? De bomba, de problema, parece que toda hora que você fala sobre isso, o assunto se espalha muito rapidamente. E, na verdade, às vezes o assunto se intensifica um pouco, o papo fica um pouquinho exagerado e a gente acaba cometendo algumas injustiças, às vezes pra projetos extremamente eficientes e geniais, que é o caso deste câmbio, o DQ200, o DSG de sete marchas da Volkswagen, certo? Então a gente aproveitou que a gente tá aqui no meio de um serviço de um desses carros, a gente tá montando aqui o DQ200 um A3 1.8, a gente tá fazendo um serviço nesse câmbio de reparo, certo? E a gente vai falar aqui em dois vídeos um pouquinho das características desse câmbio e de duas áreas que é a fonte de problema desses câmbios, certo? A embreagem e a mecatrônica. Então aqui a nossa ideia é explicar um pouquinho como que funciona, quais são os mitos que o pessoal vem falando aí e quais são as ideias ou de manutenção e de uso desse câmbio, certo? Pra você ter uma boa longevidade. Aproveitando então, se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações pra você acompanhar também a segunda parte desse vídeo pra quando a gente publicar ele aí no canal. Tem mais delongas? Vem com a gente! Bom, então do que a gente está falando aqui nesse vídeo? A gente está falando especificamente do câmbio DQ200. DQ200, ele é conhecido aí no mercado por várias denominações. O câmbio de dupla embreagem de sete marchas, o câmbio de caixa seca, vamos falar disso nesse vídeo. O câmbio, ele não é conhecido como um câmbio automático, ele é conhecido como um câmbio automatizado e também tem a denominação aí no mercado de código de produto de 0 a M. Esse câmbio especificamente saiu em Audi A3, 1.4 e 1.8. Esse aqui é o 1.8. Saiu também no Audi A1, 1.4, e também no Golf TSI, também 1.4. São a mesma família aí de motores, há uma diferença no A1, tá? Mas o câmbio é o mesmo projeto, 0 a M. Então primeiro, para a gente entender melhor como é que isso aqui funciona, a gente está falando aqui de uma transmissão, certo? A transmissão tem a função específica de transmitir o torque do motor e casar a rotação do motor com a velocidade do carro. Esse daqui é conhecido como câmbio automatizado, certo? Na verdade, para a gente entender melhor de como isso aqui funciona, a gente tem que botar a palavra manual, ou seja, isso daqui é um câmbio manual de trocas automatizadas. A gente está falando de um câmbio que tem uma construção, um projeto idêntico a um câmbio manual, certo? A gente tem aqui uma embreagem na parte frontal do câmbio, a gente tem eixos principais e rolamentos e engrenagens e garfos e, enfim, um diferencial tudo integrado nessa caixa. Então se você pensar em termos de projeto, isso daqui é muito parecido com um câmbio manual de um Gol ou de um Up, por exemplo, onde você tem lá uma alavanca para você trocar as marchas, certo? E aí mudar as engrenagens aqui dentro do câmbio, que são as marchas, as relações, e uma embreagem, um pedal de embreagem, certo? Que você utiliza para fazer o acoplamento e aí fazer essa troca de marchas. A grande diferença são duas. Primeiro que esse câmbio, na verdade, é como se tivesse dois câmbios aqui dentro, existem dois eixos, um só para as marchas ímpares e outro só para as marchas pares, certo? E todo esse mecanismo de troca que você faz manualmente lá no carro, com cabo, certo? E o pedal da embreagem é feito por um robô. Então o que a gente pode dizer é que isso daqui é um câmbio manual automatizado, cujas trocas de marchas são feitas de modo automatizado por um robô, que é a mecatrônica. Bom, por que esse câmbio foi produzido, certo? Existem algumas normas, algumas legislações que estavam restringindo o trabalho dos motores e o rendimento dos carros. Os carros tinham que bater certas normas de consumo de combustível e emissões de gases no escapamento e as fábricas não tinham, na época, grandes tecnologias. Elas começaram a espremer um pouquinho de eficiência de cada um dos setores do carro. A gente já falou isso em outros vídeos aqui. E um deles foi na transmissão. Então vamos imaginar do ponto de vista da montadora. Você vai vender um carro no mercado e esse mercado tem uma demanda de um carro que troque as marchas sozinhos. Se a gente botasse nessa época um carro com um câmbio automático, seria difícil atingir essas normas. E aí eles criaram essa tecnologia do câmbio manual, que é muito mais eficiente do que um câmbio automático. Você tem menos perdas num câmbio manual em termos de trabalho do motor. A gente tem que pensar lá que no câmbio automático a gente tem um conversor de torque, nós temos uma bomba de óleo. Toda uma questão inercial lá dentro do câmbio que vai roubar um pouquinho da eficiência do motor. E é essa eficiência que eles estavam tentando trazer para os carros para bater as normas. Então eles criaram esse projeto, que é um câmbio eficiente, que troca as marchas para você, mas não é um câmbio automático. É um câmbio manual. Então aqui no DQ200 a gente tem exatamente isso. Um câmbio manual de trocas automatizadas, extremamente eficiente, porque a gente não tem aqueles componentes do câmbio automático que roubam potência, trabalho do motor. Que consegue também cumprir com essas legislações, trazem o carro para um perfil de consumo de combustível e emissão de gases menor, em relação ao câmbio automático. Te dava trocas extremamente rápidas, certo? A gente está falando de um câmbio de dupla embreagem, as trocas são quase que instantâneas. Coisa de Fórmula 1, há poucos anos atrás, de quando esse câmbio tinha sido lançado. E a gente também está falando de sete marchas, ainda na questão de eficiência, porque a gente tem mais marchas para explorar o pico de torque, a área de eficiência do motor, que varia conforme a sua rotação e carga, certo? Então esse é o câmbio DQ250 e ele é fantástico, tanto na sua concepção como no seu projeto. Mas esses projetos apresentam alguns problemas. A gente vai falar especificamente nesse vídeo de um só, que é na questão de embreagem. Vamos falar dela então ali. Então vamos falar da embreagem do DQ200. Na verdade o que a gente está falando aqui é de duas embreagens, é uma dupla embreagem. Existe uma embreagem que está ligada às marchas ímpares 1, 3, 5 e 7 e uma embreagem que está ligada às marchas pares 2, 4, 6 e a ré, certo? E são dois discos. Outra coisa que também é característica do câmbio é que a embreagem a gente chama de caixa seca. Se a gente perceber aqui, aqui a gente tem a embreagem, a gente não tem nenhum fluido circulando aqui, a embreagem é exposta à atmosfera mesmo, o motor fica encaixado nessa posição e aqui a gente não tem nenhum lubrificante, nenhum fluido, o que seria comum por exemplo no irmão desse câmbio que é o DQ250, que nessa parte as embreagens elas são banhadas pelo óleo que está lá dentro do câmbio para fazer uma refrigeração delas e aqui a gente teria uma tampa, certo? Parece uma tampa de panela para reter o óleo, para ele não vazar para fora do câmbio. Aqui esse câmbio, na verdade a gente está falando de duas embreagens muito parecidas, quase que idênticas ao de um câmbio manual, vamos falar delas daqui a pouco e elas estão localizadas nessa caixa que é seca, então por isso que a gente fala que esse é um câmbio caixa seca, certo? E aqui a gente percebe o funcionamento dela, certo? Essa peça fica ligada ao volante do motor que está lá sempre girando, ele está em marcha lenta e aqui no caso o câmbio estaria por exemplo, desengatado. Quando a gente quisesse que o câmbio, que o carro iniciasse o seu movimento, há um acoplamento da embreagem, a mecatrônica faz o papel do seu pé, o seu pé empurra um garfo, essa embreagem acopla e aí todo o conjunto começa a girar junto, que vai gerar esse eixo que está ligado por engrenagens, que vai sair no final lá na roda do carro e aí esse conjunto inteiro rodando, o carro começa o seu movimento. Aqui a gente já tem a embreagem instalada porque a gente já fez o serviço de estar pronto na verdade para a gente subir no carro. Então vamos falar um pouquinho aqui das embreagens, eu tenho aqui ó, primeiro vamos falar que eu falei que é muito parecido com o câmbio manual, aqui eu tenho uma embreagem do mesmo fabricante desse câmbio que é a Luke, na verdade essa daqui é uma embreagem de um 1mm, certo? E a gente percebe aqui, a gente tem o disco de fricção, a própria embreagem, aqui é onde o eixo lá da transmissão vai receber a força do motor e aí ela fica apoiada aqui no volante por um platô, que é essa peça, na verdade é uma mola enorme que quando você engata a marcha e solta o pedal da embreagem ela vem e empurra esse disco com o volante e aí o conjunto inteiro roda junto e aí você tem a transmissão da força, certo? Aqui para referência é uma embreagem de um 1mm, coisa comum. Aqui eu tenho a dupla embreagem, essa daqui é uma que a gente chegou a usinar aqui e tirar os rebites para a gente ver o quão parecida ela é com uma embreagem de carro manual, certo? Se eu tirar aqui, eu tenho nessa caixa os dois platôs, certo? São dois, se a gente notar isso daqui, na verdade esses dentes são uma mola que fazem esse movimento, certo? Aqui eu tenho dois desses discos, existe um externo e um interno, um para cada embreagem e eles são muito parecidos, certo? Aqui no caso eu tenho o platô da K2, certo? E aí aqui eu tenho, a K2 seria a segunda embreagem, tá? E aí eu tenho o disco de embreagem do DSG, um dos discos, certo? É uma dupla embreagem e se a gente ver é um material de fricção, também rebitado. Esse aqui no caso chegou no final da vida dele, certo? E a gente tem lá as mesmas estrias para o eixo se conectar à transmissão, certo? Para a embreagem fazer essa transmissão de força. Aqui eu tenho na verdade o que seria uma simulação do volante do motor, de um lado a K2 e do outro lado eu tenho aqui dentro, não sei se dá para ver aqui, o outro disco de embreagem, ele está lá solto, certo? A embreagem está desacoplada no caso. E é como se a gente tivesse uma embreagem pressionando aqui a K2 e a K2 pressiona aqui. Quando o carro está na primeira marcha, esse disco está pressionado e esse aqui está solto. Quando ele vai trocar de marcha, ele solta esse e pressiona esse, certo? É como se tivesse quatro pedais lá. E o câmbio atua em dois pedais, um para a primeira embreagem e o outro para a segunda embreagem. Então a gente vê aqui que na verdade, apesar de bem complexo essa peça, ela é igual em termos de projeto, em termos de funcionabilidade, certo? A uma embreagem de um 1 milho. Vamos falar um pouquinho dessa embreagem. A embreagem é um componente que serve para transferir uma força do motor, um certo que a gente mede como torque. E o torque nominal, o limite de torque nominal, e aí a palavra é um pouco estranha, é 28 kgf, isso é o que o fabricante fala. Só que 28 kgf é exatamente o torque produzido pelo motor do A3 1.8. E a gente sabe que todo projeto de engenharia trabalha com margens, né? E se a gente estudar o limite real mesmo dessas embreagens, ainda na programação original do câmbio, certo? É de 35 kgf com o câmbio, com as embreagens novas, com o disco, ainda com material de fricção bom e a folga dentro da tolerância. E se a gente fazer uma programação desse câmbio, se a gente mudar a programação da mecatrônica, a gente consegue aumentar esse limite para até 40 kgf com as embreagens novas. Então a gente percebe que, na verdade, não existe um problema de torque nesse câmbio em termos de limitação da embreagem em relação à força que ela consegue trabalhar. Ela consegue trabalhar com muito mais força. O grande problema, na verdade, da embreagem é igual a um carro manual comum. É o desgaste do disco, certo? O disco é um material de fricção, ele é como se fosse a sola do sapato. Ele tem uma vida útil. E a questão é a seguinte, vai chegar um momento que você vai ter que trocar essa embreagem porque ela chega no final. Quando isso vai acontecer, na verdade, é a grande questão. Porque, por exemplo, a gente pode ter costumes de direção errados que vão diminuir a vida útil do carro. A famosa é de você segurar um câmbio manual na embreagem em uma ladeira. Isso vai aumentar a fricção do disco, que não vai estar 100% acoplado, vai aumentar a temperatura e você vai ter a degradação prematura desse material de fricção aqui. Certo? É a mesma coisa de você botar o seu tênis num esmeril e, de repente, ter um buraco no meio da sua sola. Certo? A grande questão é o seguinte, quem faz o controle da embreagem não é você. Certo? Aqui, quem faz o controle da embreagem é um robô que chama Mecatrônica e ele trabalha no pedal de embreagem. É a mesma coisa hoje dos carros de autoescola que são adaptados com um outro pedal de embreagem para o instrutor que fica lá no banco do passageiro e, na verdade, ele que está controlando para você o acoplamento e dos acoplamentos de marcha e das embreagens também. E, nesse caso, existe uma necessidade, se você está preocupado em ter uma longevidade deste disco de embreagem, existe uma conexão que você tem que fazer com a máquina, você tem que entender como é que ela funciona, certo? Para minimizar esse desgaste com alguns comportamentos. São vários, na verdade, mas existe uma intimidade que você tem que criar aqui e a gente não pode encarar isso aqui como se fosse um câmbio automático. A gente não pode utilizar da mesma maneira, por exemplo, você lá na rampa do estacionamento do shopping deixando o carro engatado. mesmo que o carro tenha, por exemplo, o auto-hold, que está aí para justamente minimizar um pouquinho desse desgaste também. Enfim, se você entender o funcionamento e você poupar esses momentos que poderiam gastar a embreagem em um câmbio manual, você também consegue aumentar a longevidade deste item aqui. Outros problemas que podem acontecer é um defeito de fabricação, muito difícil hoje, na verdade, os problemas geralmente desses casos aparecem com quilometragem muito baixa, certo? E um outro problema também que pode acontecer no caso desse câmbio é um defeito na mecatrônica. A mecatrônica é um componente eletro-hidráulico, a gente ainda vai falar isso em outro vídeo, e aí um defeito na mecatrônica causa um problema na embreagem, como se o instrutor lá da auto-escola tivesse câimbra e deixasse o pé apoiado no meio do pedal, e aí, de repente, a embreagem vai para o espaço. A questão é a seguinte, a embreagem é feita modularmente, a gente não desmonta ela, isso daqui, na verdade, a gente teve que quebrar com a furadeira de vários rebites, né? E ela é um componente caro, certo? Ela não tem o mesmo preço de uma embreagem, de um câmbio manual. E aí começam os mitos, eu acredito, porque são duas coisas aí que o pessoal gosta de falar no YouTube, que é de desgraça e preço, né? E realmente, o preço dessa embreagem, ela não é muito barata. A gente também não tem opções, além da do fabricante, pode ser a genuína, com a marca da Volkswagen ou da Audi, ou da Luke, e a gente não tem muitas outras opções. Isso, na verdade, porque isso aqui é um componente complexo, e durante a montagem, ele trabalha com folgas muito pequenas. A gente está falando de 0,0 alguma coisa milímetro, certo? Para você ter as atuações. Inclusive, toda vez que você instala essa embreagem no câmbio, você precisa ajustar essas folgas, porque se você não ajustar, o carro nem vai sair do elevador, certo? Porque você tem que informar para a mecatrônica que a embreagem foi ajustada, e aí assim, quando você troca uma embreagem de câmbio automático, que o pedal muda, você costuma pegar ele em uma posição que era completamente diferente de quando você deixou o carro para fazer o serviço, a mecatrônica precisa ser informada de que a embreagem foi trocada, e as especificações estão dentro desse módulo de dupla embreagem, certo? E aqui a gente acredita que é uma das fontes dos mitos, dos problemas, e o pessoal chama que esse carro é uma bomba, que quando essa embreagem quebra, uma embreagem nova é muito mais cara do que uma embreagem de câmbio manual, certo? Então, além do custo de reposição da própria embreagem, um módulo de embreagem novo, desse que a gente instalou aqui no câmbio, a questão do serviço também, é um serviço bem especializado, é um pouco mais complicado do que um câmbio manual, porque a gente precisa de um ferramental específico para fazer a instalação desse módulo, e também fazer o cálculo das embreagens. Então, é uma mão de obra especializada para a gente fazer o cálculo dessa embreagem aqui, e o carro sair andando, e a embreagem também durar aí no longo prazo. Então, juntando os dois fatores, é um serviço com curso um pouco mais elevado, e isso acaba criando alguns mitos aí também no mercado. Bom, como saber se a sua embreagem está com defeito, ou se ela está muito próxima do momento de troca? Se o disco já, se a sola do sapato está chegando no fim, e você está começando a sentir o asfalto ali pelo seu dedão, certo? Existem duas formas. Primeiro, a mais clássica é que a própria mecatrônica detecta essa folga, e ela avisa, uma mensagem um pouco meio clássica, que é defeito na transmissão lá no painel, e aí nesse caso o carro não engata mais a marcha. Mas é possível fazer um teste dessas embreagens, para a gente ver se está próximo desse momento de troca ou não, que são, na verdade, você tem que fazer o teste das duas embreagens. Para fazer esse teste, você vai para uma rodovia, você põe no modo manual, e aí para testar a embreagem par, você põe na sexta marcha, com o carro a mil rotações. E aí no modo manual, você vai e aperta o pedal até o final, deixa o pé cravado mesmo, o carro vai crescer de velocidade bem devagar, e você nota se o giro do motor oscila, se ele chega a oscilar a mais ou menos uns 200 RPM. Se ele subir oscilando, isso é um sinal de que o desgaste do disco das embreagens pares, você está na sexta marcha, está muito próximo aí do final da sua vida útil, e você faz a mesma coisa para as embreagens íparas, você sobra para a sétima marcha, e faz o mesmo teste, motor a mil rotações, modo manual, sétima marcha, pisa até o final, e veja se o giro vem subindo, uma leve oscilação. Isso pode ser um indício de desgaste da embreagem, e aí vai ter que trocar. Quanto dura? Olha, é muito relativo, que nem eu disse, são duas coisas que podem desgastar prematuramente essa embreagem, primeiro é o próprio perfil de uso do carro, assim como num câmbio manual, se você usa esse carro bastante em cidades, se você tem muito acoplamento de semáforo, anda e para, anda e para, você vai ter um desgaste prematuro, se você tem vícios na direção, se você deixa o carro na banguela, com o câmbio engatado, mesmo com auto-hold, nesse câmbio não é recomendado, você vai ter um desgaste prematuro, e um defeito da mecatrônica também, pode ocasionar uma queima na embreagem. Especificamente, vem dar uma olhada nesse aqui, essa embreagem aqui, ela sofreu um superaquecimento, a gente pode perceber que o rolamento aqui, está azulado, certo? Esse roxo aqui, isso aqui é a têmpera do material, se eu fizer nessa outra embreagem, a gente percebe que o mesmo rolamento está com uma outra cor, certo? A gente percebe, por exemplo, que esta embreagem trabalhou muito mais quente, muito provavelmente porque os discos chegaram no final, e aí o negócio começou a patinar, e a temperatura começou a decolar. Lembrando também que esse câmbio, ele tem um sensor de temperatura aqui para a área da caixa seca, que tenta monitorar essa temperatura, e aí se a temperatura está muito alta, o câmbio automaticamente entra em segurança, e desacopla a embreagem para proteger o disco. Mas, não adianta, é um material de desgaste, vai chegar na vida útil o final dele aí, e pode durar, dependendo do seu perfil de uso, 50 mil quilômetros, e a gente tem carro aqui com mais de 120 quilômetros, ainda na embreagem e mecatrônica original. Então, no final, o que a gente pode fazer é entender como é que essa mecatrônica funciona, e evitar certos cenários de utilização desse câmbio para fazer uma longevidade aí dessa embreagem. Não existe manutenção preventiva aqui para fazer, a troca de óleo não tem nada a ver com esse câmbio, na verdade o DQ200 tem um intervalo de troca de óleo por 90 mil quilômetros, que é igual dos câmbios manuais, certo? Só por causa de degradação da base aqui interna, mas isso a gente vai falar lá no vídeo da mecatrônica. O que a gente consegue perceber aqui é que a embreagem desse câmbio tem um funcionamento muito parecido a uma embreagem de câmbio manual comum, os componentes são muito parecidos, mas eles são vendidos, eles são disponibilizados no mercado num módulo único, certo? e é um componente bem complexo no final, que precisa de ajuste, precisa de mão de obra qualificada aí para fazer a instalação desse cara aqui, mas dá para fazer. Bom, então é isso, essa é a dupla embreagem do câmbio DQ200 de sete marchas, componente muito parecido em termos de funcionamento a uma embreagem de um câmbio manual convencional, é um componente que tem uma vida útil, essa vida útil ela vai estar sempre relacionada ao teu perfil de uso, a gente tende a ter uma durabilidade menor do disco, para cá são utilizados em cidade, onde há muito acoplamento de embreagem, não existe manutenção preventiva aqui para fazer, certo? Ela vai chegar no final da vida útil dela, não há óleo para trocar, porque ela é uma embreagem seca, certo? E ao mesmo tempo que ela é um componente simples em termos de concepção, no projeto, na fabricação, ela é vendida num módulo, certo? Das duas embreagens, que trabalha com folgas muito específicas, que requer mão de obra especializada e ferramental para fazer a instalação. A embreagem pode durar de 30 a mais de 100 mil quilômetros, desde que a gente não tenha nenhum problema na mecatrônica, é loteria, pode acontecer. E é isso, a gente já instalou essa embreagem aqui no câmbio, está na hora de subir o câmbio de novo lá no A3, certo? A3 1.8 aqui no caso, e espero que a gente tenha falado aqui, explicado um pouquinho, e ficou claro o funcionamento da dupla embreagem desse câmbio. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente da mecatrônica, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, que para quando esse vídeo for lançado aí no ar, vou deixar o card aqui, se ele já estiver no ar, para você acompanhar a segunda parte desse câmbio. Falando especificamente da mecatrônica, que é esse robozinho aqui, que faz as funções para você de troca de marcha, o seu braço direito, que vai selecionar as engrenagens lá dentro do câmbio, e também o teu pé esquerdo lá no pedal de embreagem, que vai fazer o acoplamento ou o desacoplamento das duas embreagens desse câmbio. Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme, e esta é a vanguarda. Bom, só fazer o adendo aqui, eu sei que você quer saber o valor da embreagem e do serviço, mas na verdade, o que a gente vem notando é que essa embreagem vem diminuindo bastante do valor nos últimos dois anos, e se a gente falasse um valor aqui nesse vídeo, que vai ficar durante muito tempo no YouTube, a gente poderia estar passando uma informação errada, porque existe tanto a questão dessa embreagem também, ainda poder diminuir de valor, e também é um item importado, então ele está variando em relação à variação cambial. Se você tiver um carro desse, com esse câmbio, quiser ter uma noção de valores, pegue o seu chassi, são 17 dígitos, você encontra lá no documento do carro, e entre em contato aí com a gente, vou deixar os dados aqui por WhatsApp, de dois telefones, de dois consultores, que é só você mandar o seu chassi, e a gente prepara um orçamento para você, de embreagem e do serviço também. Combinado? É isso.